Bora continuar com essa Bookshelf Tour? Oi gente, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai dar continuidade ao passeio pelas estantes aqui de casa. Se tá chegando agora no canal e perdeu os vídeos anteriores, eu já apresentei toda essa estante aqui. Já tem três vídeos só dessa estante e eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link com a playlist pra vocês acompanharem tudo, porque eu já mostrei de cabo a rabo essa aqui. E agora eu vou passar pra essa estante aqui da minha esquerda. E caso vocês estejam chegando agora aqui no canal por causa desse vídeo, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia, aproveitem pra dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. E se gostarem, se inscrevam e deixem joinha nesse vídeo, porque isso ajuda bastante na divulgação e no crescimento do canal. Hoje então eu vou apresentar pra vocês a segunda prateleira dessa estante aqui, onde eu guardo os livros da Editora Record de um modo geral e alguns também da Biblioteca Azul e da Intrínseca. Então o primeiro livro eu vou ter que tirar, porque não vai dar pra mexer nos outros se eu não tirar ele. É Filhos da Pátria, do João Melo, que é um escritor angolano, que eu descobri na faculdade de letras. Eu li alguns contos numa cadeira de literatura. E assim, é um livro sensacional. Eu acho que é um dos meus preferidos de conto da vida toda. E eu recomendo muito a leitura. É também naquele tipo, soco no estômago, com uma realidade que a gente tá acostumada no Brasil, mas que a gente vê muito semelhante em Angola. Então, recomendo muito. O segundo livro que tem aqui é um outro livro de contos também, que ainda tá no plástico, porque eu comprei recentemente, que é 15 Contos Escolhidos, da Catherine Mansfield. Que é uma escritora que eu não conheço, mas que eu quero muito conhecer. Ela é uma autora clássica, né? Recentemente eu ouvi falar muito bem dela, então tá aqui a ser conferido, ainda não tirei do plástico. Mas vai ser um dos próximos livros de contos que eu vou ler, com certeza, porque tem muita curiosidade sobre essa autora. E até, gente, já vou tirar o bichinho daqui, porque esse bichinho fica na estante enfeitando. Eu tenho ele desde, sei lá, quando. Enfim, é o lugar dele aqui, mas eu vou tirar pra poder mexer melhor. Aí a gente vai pra literatura brasileira. Temos aqui o clássico São Bernardo, do Graciliano Ramos, que é um dos maiores escritores que a gente tem. Esse aqui eu li na faculdade também e adorei, só que faz tanto tempo que eu já não me lembro direito da história. Assim, sei por cima, né? Mas eu não lembro direito, então eu preciso reler. E é um baita livro, é só o que eu lembro. E aqui também do ladinho tem um outro do Graça, que é o Vidas Secas. Esse sim, eu li recentemente, acho que em 2018. E eu fiz uma resenha pra ele aqui, se eu não tô enganada. E vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards, porque esse livro eu acho que é um dos essenciais, que ninguém pode morrer sem ler o Vidas Secas. Uma das maiores obras da literatura brasileira, mas também eu ouso dizer universal, porque o que tá aqui é muito humano, e esse é um dos meus livros preferidos da vida. Continuamos então na literatura brasileira, agora na contemporânea, tem o Assim na Terra, Como Embaixo da Terra, da Ana Palma Maia, que eu li agora, em 2019. Eu ainda não fiz uma resenha pra ele, mas eu acho também que é um baita livro, potente, realista, que sacode a gente, uma escrita muito seca, até muito similar ao Graciliano, por isso mesmo que eu coloquei do lado do Graciliano. Acho que é muito importante que as pessoas precisam ler isso daqui. Mais um brasileiro, a gente tem o Fernando Sabino, com O Encontro Marcado. Esse livro eu conheci, porque ele foi enviado na TAG em 2015. Eu assinei uma vez pra ver como é que era o clube, e naquele mês o livro enviado foi esse daqui, e eu adorei. Eu já recomendei esse livro, inclusive, num vídeo em que indiquei livros pra ir nas férias, alguma coisa assim. E ele é bem grossinho, mas eu li num fim de semana, assim, de tão boa que é a prosa, tão fluida. E no outro vídeo lá, eu comentei um pouco mais sobre ele. Pra quem quiser ver, é só dar uma conferida lá. Agora acabou os brasileiros dessa parte aqui. Tem um pouco de Simone de Beauvoir, com O Mal Entendido em Moscou. E esse aqui eu ainda não li. Não sei como seria a dona Simone na prosa, mas enfim, um dia vai ser conferido. Tenho esse aqui, da Nelly da Pignon, Livro das Horas. Esse livro eu ganhei de uma aluna minha, de espanhol, há muito tempo atrás. E eu ainda não li, não tive ainda a vontade de conhecer. Mas também tá aqui a ser conferido. Ela é uma escritora brasileira, se eu não tô enganada. Apesar desse nome em espanhol, né? Tenho a minha pequena sessão do Gabo, que infelizmente é pequena, gostaria que fosse bem uma real hard. Aqui com O Amor nos Tempos do Cólera, que no momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu tô lendo. Eu tô nessa parte aqui, li quase 100 páginas. E embora não tenha terminado ainda, esse já é um dos melhores livros que eu li esse ano, com certeza. E talvez até eu já tenha falado sobre ele quando vocês estiverem assistindo essa parte da Bookshelf Tour. Mas gente, pelo amor de Deus, quem não leu Gabriel Garcia Marques ainda, não sei o que tá fazendo da vida, sabe? Lendo norte-americanos e russos e tal, que são ótimos. mas com isso aqui, a nossa disposição não tem motivo, sabe? Não tem motivo. É um escritor excepcional. Tem o 100 Anos de Solidão, que eu quis comprar com essa capa verde, porque eu acho mais bonita que aquela outra rosa roxo, sei lá eu. E esse aqui eu li em 2016, eu acho. E que grata surpresa, que coisa maravilhosa, como eu fiquei abismada com a escrita do Gabo aqui. Acho que o livro, realmente, ele merece tudo isso de bom. E eu acho que a gente tem que se permitir acessar esse tipo de literatura fantástica. Acho que é uma experiência de literatura indescritível. E tem que ler. Tem que ler pra conhecer. E tem o outro dele, mais curtinho, que é o Crônica de uma Morte Anunciada. Esse foi o primeiro livro do Gabo que eu li. E que eu trabalhei com os alunos também no curso de Letras, uma vez lá, em 2015. E esse aqui é daquele tipo pra ler em maratona, pra ler quando tá de ressaca. É uma morte anunciada, mas a forma como isso acontece é o que é mais legal. E o Gabo, como ninguém sabe prender a atenção da gente, então eu indico esse livro pra todo mundo. Todo mundo mesmo. Não tem tanto realismo mágico aqui. Agora um pouquinho mais de brasileira, né? Tenho dois livros da Cíntia Moscovitch, que é uma escritora gaúcha, que eu adoro. Acho que ela precisa ser muito mais conhecida do que já é. Aqui um livro de contos, Arquitetura do Arco-Íris. E pra esse livro eu já fiz resenha aqui no canal, em 2017. Eu vou deixar o link aqui, pra vocês conferirem. Adoro esse livro. Acho os contos dela excepcionais também. E o Romanção, que eu amo, que é Duas Iguais. Aqui a história de um amor entre duas gurias, que estão descobrindo a sua sexualidade, assim como estão entrando na vida adulta. E é muito bonita a forma como ela constrói essa narrativa. Muito delicada. É daquele tipo de prosa contemporânea que eu adoro. E acho que todo mundo merece ler esse livro. Ele precisa ser conhecido também. E esse foi um dos que eu li na faculdade ainda, bastante tempo. Agora uma partezinha com o Carrascoza. Tem esse livro aqui, Espinhos e Alfinetes, que se eu não me engano é um livro de contos. E eu não sabia da existência dele. Descobri numa banca com livros em promoção. E não pude deixar ele trazer pra casa, porque não conhecia. E como eu sei que é do Carrascoza, e que o Carrascoza é ótimo, eu trouxe sem pestanejar. Agora aqui tem outro do Carrascoza, que eu comprei também depois de ler o Auxete aos 40, e Caderno de um Ausente. Esse aqui é o Amores Mínimos. Agora eu não me lembro se é romance ou se é contos, mas enfim, eu vou deixar na tela aparecendo pra vocês. E com certeza quando eu ler eu venho falar aqui o que eu achei. Tem um livro que foi indicação de um amigo meu, que é O Mendigo que Sabia Decor, Os Adagios de Erasmo de Rotterdam, do Evandro Afonso Ferreira. Esse cara tem o dom também de fazer uns títulos lindíssimos pros livros dele, pesados também. Mas esse aqui me pegou pelo título, e como foi indicação de um colega da faculdade, eu tenho certeza que eu vou gostar também. Mas, apesar de estar aqui há bastante tempo, esse eu ainda não li. E agora, há pouco, a Bárbara fez uma entrevista com o Evandro Afonso Ferreira, e eu fiquei com vontade de ler. Tenho esse aqui, A Parede no Escuro, do Altair Martins. Se eu não tô enganada, esse escritor é gaúcho também. E esse foi um dos que eu li na faculdade ou no mestrado. É um livro que me impactou bastante na época, mas infelizmente eu já não me lembro muito da história. Só que eu tenho algumas cenas do livro na minha mente muito nítidas, assim. Isso é muito bizarro. Mas eu lembro que eu gostei muito do livro quando eu li. Um dia eu vou ter que reler pra poder falar melhor, né? Tem um livro do João Gilberto Nol pra figurar aqui, que também é um escritor gaúcho, A Céu Aberto. Esse foi mais um que eu comprei numa banquinha na feira do livro, de uns livros que estavam em promoção. Como não tinha nada do João Gilberto Nol em casa, eu trouxe esse. O Nol eu conheci na faculdade, mas eu li algum conto dele, eu acho. Então, aqui tá um romance pra eu desbravar um pouquinho mais a obra do autor. Agora, a sessão do meu querido, queridíssimo, Marcelino Freire, que é um dos meus escritores contemporâneos preferidos. Eu amo tudo que o Marcelino faz, eu acho ele sensacional. Tenho aqui o Rassif, Mar que Arrebenta, com gravuras, um livro todo ilustrado, bonitão, capa dura. Esse aqui é um livro de contos, que eu li também não tem muito tempo, eu acho que ano retrasado. E eu adorei, adorei. O Marcelino é sensacional. Tem o Nossos Ossos, que é um romance, esse eu ainda não li e tá no plástico, porque eu quero deixar esse aqui por último pra ler. Quero economizar, sabe? Não gosto de ler tudo de uma vez só. O Bagageiro, que eu ganhei de Amigo Secreto ano passado, também não li. Eu acho que esse é o mais recente, do Marcelino. E tá no plástico ainda pra não pegar muito pó. E o Amar é Crime, que eu li por indicação do Yuri, do Livrada. E esse aqui é um livro de contos, eu acho perfeito também. Todos os contos tem como tema o amor, mas não é aquele amor romântico assim que a gente imagina. E tem muito de tragédia aqui também. e tem toda a oralidade que é típica da escrita do Marcelino. Eu acho sensacional esse livro. Aqui um pouco de literatura do Rio Grande do Sul também. Neto Perto de Sua Alma, do Tabajara Ruas. O Tabajara Ruas foi um escritor que a gente estudou bastante na faculdade, numa disciplina literatura sul-riograndense, eu acho que era o nome. E eu gostei muito de ler esse livro. Tem um filme, né, com esse ator aqui que agora eu não me lembro mais o nome dele. É um baita livro. E eu acho que vale a pena conhecer as narrativas originais. Aqui, outro do Tabajara Ruas, que é o Perseguição e Cerco, a Juvencio Gutierrez. E esse livro também eu gostei demais quando eu li. E foi na faculdade, e eu achei uma leitura que realmente me agregou bastante. Se passa, eu acho que em Uruguaiana, que é uma cidade que fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Tem o Diário de Anne Frank, nessa edição linda, com capa fofa e tudo. E foi presente da minha sogra, ela comprou, leu e depois me passou o livro. E eu já li também, eu acho que li em 2016. e foi muito legal conhecer a história da Anne, embora um tanto depressivo conhecer, porque a gente sabe que fim levou, né? Então, é pesado, assim, nesse sentido, mas a escrita dela é muito singela, porque era uma menina escrevendo. Apesar que ela, com a idade que tinha, passando pela situação que estava passando, teve muito mais maturidade do que eu com a idade dela. Tem esse livrinho aqui, A Livraria, que eu acho que muita gente já conhece. Falaram bastante dele há pouco tempo na internet, e tem também um filme que fizeram com base nele. E eu tô louca pra assistir o filme mais do que pra ler o livro, mas como também foi presente da minha sogra, ela leu e me deu, tá aqui, eu vou conferir um dia quando eu precisar de uma leitura um pouquinho mais leve, eu acho. Tenho a impressão que ele é leve. Tem o livro do Walter Hugo Manha aqui perdido nessa edição nova, porque eu tenho quatro livros do Walter Hugo naquelas edições da Cusac Naif, mas essa aqui, da Globo, a do Homens Imprudentemente Poéticos, que dizem que é lindo o livro, mas eu ainda não li. Então, tá me esperando também. Foi presente, da minha sogra também. Tenho A Invenção de Morel, do Adolfo Bioia Casares, que eu li já tem um tempinho, e eu vou deixar o link da resenha aqui, porque eu fiz uma resenha especial pra ele. E atenção, a minha resenha não tem spoiler, tá? Diferentemente de outras resenhas aqui no YouTube, então, quem não gosta de saber detalhes da obra, especialmente detalhes comprometedores, assista a minha resenha e não outros por aí, sério. Tem o livro de contos da Alice Monroe, e ela é uma escritora muito famosa, né? Escreve muitos livros de contos, e esse aqui é um deles, Amiga de Juventude, que eu ainda não tirei do plástico, mas também, assim como o da Catherine Mansfield, é um dos que eu mais tenho vontade de ler desses livrinhos de contos assim. Tenho aqui o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, esse eu li em 2017, e fiquei impactada, hashtag impactada. É uma distopia, né? Aqui nesse livro, a história que se conta é que os bombeiros, em vez de apagar fogo, eles ateiam fogo nos livros, porque os livros são muito subversivos e fazem as pessoas pensarem, fazem as pessoas sofrerem, então é preciso acabar com esses livros pra as pessoas não sofrerem, não pensarem muito. Eu gostaria que ele tivesse mais detalhes, o livro não aprofunda tanto as coisas, a ambientação, mas é um livro bom, é um livro muito bom, eu acho que a reflexão que ele traz é muito importante. E agora a gente começa a sessão Helena Ferrante, A Louca, da Helena Ferrante. Tem tudo aqui que ela escreveu. Primeiramente, o Dias de Abandono, que tá no plástico ainda, porque eu resolvi ler a Helena Ferrante em ordem cronológica, depois que eu li a série Napolitana, então esse aqui não era o primeiro que eu ia ler, né? Então tá aqui a ser conferido e tenho a série Napolitana com a Amiga Genial, que não é nem de longe o meu livro preferido e eu sempre falo isso quando as pessoas comentam que não gostaram tanto desse primeiro volume da série, eu digo, realmente, esse primeiro volume não tem nada de mais, mas os outros são excepcionais. Tem o História do Novo Sobrenome que eu gostei muito, muito mesmo e devorei. Aí esses outros, quando foram publicados, o 3 e o 4, eu já tava acompanhando na época da série mesmo, assim, já tava tipo fã de Harry Potter, só que da Helena Ferrante. Esse aqui, o História de Quem Foge e de Quem Fica, eu fiquei alucinada, esse é o meu preferido, com certeza. E também a História da Menina Perdida, o último volume que encerrou muito bem a série. Agora eu vou virar a câmera pra vocês verem os outros três da Ferrante e o que falta aqui nesse cantinho. Tá um pouquinho escuro, mas dá pra ver igual. Aqui eu tenho o Um Amor Incômodo, que é um livro que eu li esse ano e eu achei espetacular. Esse foi o livro da estreia da Ferrante e ela já chegou dando soco, chute no peito e voadora e sei lá o que, afrontosa. Eu adorei, eu quero fazer uma resenha pra esse, porque eu acho que as pessoas não dão tanto valor pra ele. Pro meu gosto, ele merece mais valor do que tem, né? Então, é um livraço e eu recomendo sim, pra quem não tem problema em ler sobre relações problemáticas com mães. E os outros estão no plástico. Esse aqui, Helena Ferrante, A Filha Perdida, que também se passa numa praia, também tem uma criança perdida, muito similar às coisas que tem na série napolitana. E por fim, o livro de entrevistas, cartas, diários, documentos, sei lá. Um livro que tem um pouco de tudo que a Helena Ferrante já falou por aí sobre a própria obra e que eu pretendo ler por último, porque tem spoiler dos livros todos, né? Eu não tenho um livro infantil dela, mas tô contente com o que eu tenho por aqui. Por fim, outros da Intrínseca em edição maior, que quase não cabe na estante. Eu tenho o Extraordinário da RJ Palácio, que eu sempre achei que era um escritor, mas não, né? As editoras fazem esse de propósito, colocam assim os nomezinhos pra gente não saber que se trata de uma mulher e eu caí como um patinho. E também tenho esse aqui da Jennifer Egan, que é uma escritora muito famosa, ganhou prêmios também. E esse é o Otorreão. Tem um outro dela que é mais famoso, que é a Visita Cruel do Tempo, mas esse eu não tenho. E um dia eu vou conferir esses dois. Esse aqui eu ganhei também, ganhei da minha cunhada. Com isso fechamos então essa prateleira e eu espero que vocês tenham gostado de conferir um pouquinho do que eu tenho aqui da Editora Record e outras editoras. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa minha estante. Comentem aqui embaixo se vocês conhecem alguns desses livros, se já leram, o que acharam. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.